Bom, hoje a gente vai falar sobre CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que mais uma vez teve uma mudança no prazo para você renovar a habilitação. Nós vamos conversar com o João Batista, que é chefe aqui do Detran, do município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais sobre essa mudança. João, já é a segunda vez que houve essa mudança, né? Mas isso, na verdade, é para favorecer quem é motorista. Isso. Bom dia, Mário. Bom dia, telespectadores. Realmente, o Detran, o Denatran, na verdade, ele lançou agora uma deliberação de número 239, que saiu agora dia 15 de outubro, e ela fala sobre os prazos, os novos prazos para a renovação de CNH ou para a transferência e registro do veículo novo. Anteriormente, estava válido aí, as pessoas que tiveram, compraram, adquiriram seus veículos, do dia 1 de fevereiro, 2 de fevereiro de 2021 para cá, o emplacamento e a transferência estava prorrogado por prazo indeterminado, e essa nova deliberação, ela vem definir a data final para que as pessoas possam realizar esse registro até o dia 31 de dezembro de 2021. Com a CNH não foi diferente. As habilitações que estavam vencidas de março de 2020 para cá, que estavam liberadas para fim de fiscalização, foram definidas também nessa deliberação, novas datas para poder ser feita a renovação da CNH. Por exemplo, a habilitação que venceu em março, abril e maio de 2020, o prazo para renovar é até dezembro de 2021. As habilitações de junho, julho e agosto de 2020, até janeiro de 2022. Então, assim, setembro, outubro, novembro, fevereiro, janeiro, fevereiro e março de 2021 desse ano, até março, e assim sucessivamente. João, como há várias mudanças, essas informações que você citou aqui, não foram todas, mas se a pessoa quiser conferir no site do DETRAN, ela vai encontrar também? Isso mesmo, Mário. As informações, tanto a deliberação 239 do CONTRAN, quanto os prazos, a tabela de datas e de prazos, elas estarão disponíveis aí no site do DETRAN de Rondônia, bem como no site do DENATRAN. E outras informações também, eles podem ligar aqui para vocês, porque às vezes a pessoa olha, mas não consegue entender a tabela certinho ali. Isso mesmo, nós estamos à disposição aqui para esclarecer dúvidas através do e-mail rolimmoura, arroba DETRAN, rolimmoura com 2M, ou pelo telefone 3442-2366. Lembrando que toda essa dilatação de prazo, o governo federal, bem como o governo do estado DETRAN de Rondônia, ele fez o prazo para favorecer, até por conta da pandemia, as dificuldades que estavam os acessos aos órgãos de trânsito. O DETRAN hoje aqui já voltou o atendimento normal. Quanto ao Shopping Cidadão, que eu estou aqui, também tem um ponto do DETRAN ou é só aqui, João? Isso, nosso atendimento, ele continua, né? O atendimento ao usuário continua agendado pelo site do DETRAN. Lembrando que você vai entrar lá no site do DETRAN, vai fazer o agendamento do seu serviço de transferência, emplacamento, renovação, tudo pelo site. E você consegue no mesmo dia, inclusive, a gente está controlando aqui o agendamento, para que você consiga no mesmo dia, ou no máximo no outro dia, já fazer o serviço e pegar o documento. O Shopping Cidadão, o atendimento lá é das 7h30 às 18h da tarde. Existe sim um posto avançado, é o DETRAN, lá dentro do Shopping Cidadão, que é o tudo aqui, né? E lá o atendimento não tem agendamento, é por ordem de chegada.